Sonhos de uma noite de verão Essa noite eu olhei pro céu E vi uma estrela que parecia você Como era linda e brilhava Esse louco que olhava só pensava em te ver Os olhos azuis da cor do céu Na boca tem o meu que me faz enlouquecer Um sorriso que me alucina Vem com a minha menina que eu preciso de você Sonhos de uma noite de verão Uma louca paixão Um amor que não tem fim Por você eu viro uma fera Saio até da atmosfera pra buscar você pra mim Sonhos de uma noite de verão Uma louca paixão Um amor que não tem fim Por você eu viro uma fera Saio até da atmosfera Pra buscar você pra mim Pra mim Os olhos azuis da cor do céu Na boca tem o meu que me faz enlouquecer Um sorriso que me alucina Vem com a minha menina que eu preciso de você Sonhos de uma noite de verão Uma louca paixão Um amor que não tem fim Por você eu viro uma fera Por você eu viro uma fera Saio até da atmosfera pra buscar você pra mim Sonhos de uma noite de verão Uma louca paixão Um amor que não tem fim Por você eu viro uma fera Saio até da atmosfera pra buscar você pra mim Eu não sei Ficar nem um segundo sem te ver Meu amor Meu amor Saio até da atmosfera pra buscar você Sonhos de uma noite de verão Uma louca paixão Um amor que não tem fim Por você eu viro uma fera Saio até da atmosfera pra buscar você pra mim Sonhos de uma noite de verão Uma louca paixão Um amor que não tem fim Por você eu viro uma fera Saio até da atmosfera pra buscar você pra mim Pra mim Vou buscar você pra mim